Tem parpimentação por toda a cidade É assim que trabalha, é assim que se faz de verdade A Prefeitura de Porto Seguro está transformando a vida das pessoas Muita coisa melhorou depois desse calçamento Inclusive aqui mesmo, quando era bastante lama, isso aqui não ficava limpo Era de 24 horas no plano direto E hoje graças a Deus estão começando a melhorar São diversas obras de mobilidade urbana Somente no Arraial da Juda serão mais de 60 mil metros de pavimentação asfáltica e calçamento É a Prefeitura de Porto Seguro trabalhando pra você viver e ser feliz Tem parpimentação por toda a cidade Tem, 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 tem É assim que trabalha, é assim que se faz de verdade É assim que trabalha, é assim que trabalha, é assim que se faz de verdade